Fala aí galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Reward Alpha 13. Cara, tá muito frio, vocês me deram diversas e diversas dicas. E cara, a gente vai fazer essas dicas aí por em prática. E vamos utilizar tudo possível aqui pra deixar tudo quente, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma parede meio dupla pra tentar tirar um pouco essa colisão do frio com o interior da minha base. Uma parede dupla que aguenta mais. Então o que eu vou fazer aqui? A gente vai duplificar essa parede aqui. A gente vai duplificar, deixa eu ver, essa parede também. E aqui a gente vai fechar uma outra parede assim, ó. Tá? A gente tem bastante bloco de ardose. Mas os blocos de ardose é pra terminar as traps ali. Então a gente vai fazer de arenia, tá? A gente vai fazer assim, ó. Vai puxar aqui. A gente vai fazer até aqui uma outra parede, tá? Depois a gente minera aquilo ali e faz. Essa é uma parede dupla. Deixa eu ver, arenito. Beleza? A gente vai fazer uma portinha aqui. E depois a gente vai duplificar esta parede aqui também. Por quê? Porque aqui também vem frio, né? Tem friozinho. E claro, duas portas. Por que duas portas? Porque não dá pra deixar a parede na frente da porta, né, meus amigos? E, Renan, faz favor aqui pra mim. Guarda aí essa pistola, que essa pistola é boa. E o Wesley vai guardar isso aqui também. Bom, no último vídeo a gente teve uma melhora em certas coisas. A gente vai tentar usar o calor disso daqui também, que gera calor. A gente vai usar o calor do ar quente e do ar condicionado, que também gera calor, se vocês me deram essa ideia. Tá frio ainda. A gente precisa construir algumas coisas pra tentar segurar mais o frio. Então a gente vai tentar, sei lá, dar um jeito de segurar o friozinho, né, meus amigos? Então, é isso aí. Vou terminar de trabalhar aqui esse passo aqui. Porque precisa ser construído, né? Tá ok. Aí, ó. Só que isso aqui vai gerar muito, mas tipo... Opa. É, o uso disso aqui é muito grande, então a gente vai ter um gasto gigantesco. Com energia. Energia é outra coisa que eu tenho que cuidar. Alerta crítico, humor ruim. Qual que é o humor? Pessimista, alguém morto e órgão retirado. Nós fatiamos alguém. Bom, normal isso. Provavelmente ele ficou meio boladex e a gente fatiou a galera. Mas isso aí é normal, né? Caribalismo aqui, meus amigos. E a treta. Bom, eles estão terminando de colocar as traps aqui. Deixa eu clicar em todas. Eu gosto de deixar essa parada aqui, ó. Atifada, tá? Depois eu ativo em todas. Quando tiver realmente todas prontas. Aqui ele vai terminando de fazer. A hora que terminar, fi, vai ficar muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Agora acho que o maior passo aí é completar algumas coisinhas aqui pra fazer um local bem quentinho. Ó, aqui já tá ficando um pouquinho mais tranquilo. Aqui fora tá 7 graus, é, tá certo? Os caras tá minerando aqui com a velocidade da luz, mano. O Bel aqui e o gordinho minerador, meus amigos. Então isso aí é muito bom porque a gente precisa de aspa pra algumas paradas aí. Leve tudo certo. Ó lá, 1.100, cara. No último vídeo chegou a 1.000 bacons estocados. Delícia de bacon. O cara não para de fatiar, né? O cara é uma máquina de fatiação humana. A gente já tá tendo estoque legal de carne humana, hein, cara? Tá meio psicopata e doente isso aqui. Mas enfim, aí que é bom. Tá, a galerinha tá com humor bem ruim. A gente veio isolado de diversão. Ah, esse cara perdeu uma perna, não foi? Não, não perdeu não. O que você tá esperando então? Vai se divertir. Gustavo, visitantes, tá? Deixa eu ver aqui uma opção aqui, restrições. Gustavo, Gustavo, surgão, tá, tá. Então tá, vamos colocar aqui umas opções de diversão, né? Pra eles, tipo, esse horário aqui, onde todos vão se divertir. Um dos detalhes é que a galera comentou, ah, tenta não deixar o Joy, né? Que é a diversão no mesmo horário deles todos. Mas, cara, o negócio é o seguinte. Não é o Joy que tá afetando a briga. E sim porque o Gustavo, ele é meio loucão. Tipo, ele tem diversos problemas psicológicos, sem contar que ele é velho. Então isso acaba acarretando e fazendo com que ele queira sair brinhando com todo mundo. Então é normal isso. Os visitantes estão chegando aqui. Deixa eu ver os caras pra esse aqui que estão querendo trocar. O que você tem aqui pra trocar? Perfeição? Só isso. Ó, os caras tem negócio de militar aqui, mano. Se esses caras morrem ou eu trocar em algum cantinho, ó, tem roupa boa deles aqui. Então, matar esses caras, que é aquele marmitão dos brothers. Eles mandam aquela marmita humana pra gente, da própria colônia. Cara, se eu ver as colônias rivais... Aliás, as colônias aliadas soubessem que eu tenho suicidez, mano. Essa é cabulou. Ah, mas assim, no resto eles estão até bem, cara. Apesar de ter bastante por molde na escuridão, como eu sem mesa. A outra parada que eu tenho que focar em fazer é o projeto da mesa. Mesa e cadeiras eu tenho que fazer aqui, senão nunca vão ficar felizes. E outra, eles não demoram muito tempo pra fazer essas mesas e outras coisas, porque eles estão terminando as traps. As traps demoram muito pra fazer, muito mesmo. Então, na hora que tiver terminado ali, a defesa vai estar legal. Aí só falta colocar umas trades e show de bola, né? E vamos lá. Enquanto isso, deixa eu ver, tem que minerar. Agora eu vou começar a abrir os outros quartos. Terminou de minerar ali. Vamos abrir aqui mais quartos. Vamos lá. Vou puxar dois pra cá. Deixa eu ver. Coisa assim. Opa, é daqui. Vai daqui, não. É aqui. Aí, vamos abrir. Cinco, cinco. Deixa eu abrir aqui outro. Não, não é aqui, mano. Só me esqueço. Dois, dois. Dois, dois. Aí a gente abre assim. Como é que é? Cinco, cinco. Dá um espacinho. Cinco, cinco. Beleza. Aí já tem mais dois quartos aí legais. Que ainda tem três pessoas que estão... Não, duas pessoas que estão sem quarto. Então é isso aí. E o Bel manda bala aí na mineração. O restante ali a gente vai tentando mandar comer... Meio que... A gente manuseia normal, né? Manuseia mesmo. Manuseia não. Manual. A gente faz eles comendo manualmente. Tá. Eles vão ficar por aqui. Então não vai ter como, sei lá, colocar... Matar eles. Mas seria muito bom pra pegar principalmente roupa. Porque no frio vocês sabem que roupa... É algo realmente importante. Tá. Você já tá dormindo. Você dorme até que horário? Destruções. Até as cinco da manhã. São cinco horas. Então já tá na hora de levantar. Chega de dormir. Aqui dentro ainda é a dois graus, cara. Dois graus é de boa. De boa. Os visitantes estão indo embora. Falou, galera. Isso. Um abraço. Vamos terminar aqui de fazer essa... Essa aqui, né, cara? E daí, Gustavo, tu começa a fazer aqui uma cadeira pra galera poder sentar. Onde você vai? Você vai buscar madeira? Tem madeira por aí. Não, nossa. Vai lá logo. Vou buscar madeira. Vai mesmo. Vai mesmo que tem que buscar madeira. Quem ficou atordoado? Gustavo. Sempre. Sempre o Gustavo, que é o Thug Life da parada. Cara, eu vou diminuir um pouquinho a carga horária do Gustavo. Vou deixar ele meio livre, sabe? Pra ele não ficar tão louco. Vou colocar uma carga horária mais padrão. Daí, com pouco a pouco, ele vai dando uma pesquisada, né? Sendo as paradas aí. E aqui é forte. Cara, esse aqui tá muito bizarro, cara. É uma fábrica de bacon os mesmos. Não tem como. O cara vai lá, pega a pessoa, tch, 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 volta e pá. E já faz. Olha lá. Meu Deus. Há um bacon atrás do outro. Aí, agora sim, ó. Uma mesinha aqui pra galera sentar. Pra não comer na mão. Aquele esquema, né? O Renan pode até comer uma carne humana. Aí o Alan tá ajudando. Olha lá. Eu vou na mesa. Comeu o Rango. Nossa, velho. Que delícia. Cadê a... Cadê? Aquele vai se deliciar agora. Como é que é a carne humana, ó? Comeu na mesinha. Pá, beleza. Tá ficando legal. Tá ficando legal. Tá, outro detalhe. Colocar aqui, então, a parede de arenito. Deixa eu ver. Ah, pra... Ah, não. Vê se pra fora mesmo que a gente vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu pausar aqui rapidão. Só pra gente fazer a esquematização da parada toda. Portinha de arenito aqui. Outra portinha de arenito aqui. E aqui a gente vai criar uma série de ventilação. Mas não vou fazer isso agora. Por que que eu não vou fazer agora? Porque aqui não tá fechado. Então tem que fechar primeiro pra depois fazer. Ah, o Gustavo não tá mais do todo lado. Colocou umas roupas ali. Cara, eu quero que você faça o seguinte. Aí, comeu? Coloca isso. Coloca isso aqui que já era seu. Coloca isso aqui também. Que eu tenho medo de se vai aqui levar uns tiros e já era. E coloca isso aqui também, né? Vamos deixar o cara todo equipadinho aí. Faz as paradinhas certas. O que você vai fazer, meu amigo? Vai carregar madeira? Legal. Pode fazer isso. Carrega aqui, então. Aí, cortou as árvores. Legal. Leva as madeirinhas. Estão precisando de madeira? Tem como, né? Carregar madeira. Carregar madeira. Beleza. Então, eles estão fazendo um serviço até legal, que são coisas que realmente precisam. Estão pegando madeira toda hora e tal. Deixa eu ver quanto que falta aqui. Duas, três... É, faltam seis traps e mais um pouco. Então, a gente precisa dos componentes disso aqui, ó. Pro cara fazer lapidação. Então, Wesley, vamos lá. Vamos começar a ajudar aqui a carregar as coisas aqui pro cara. Outro detalhe. Uma das paradas que eu tô fazendo, vocês podem reparar, é o seguinte. Eu tô fazendo mais as camas e outras coisas com... Não com madeira, sem com arenito. Porque aqui a gente não tem aquela vantagem de... De coisas, tipo... A gente não tem aquela quantidade de madeira abundantemente. Você tem que acabar pegando os arenitos e utilizar. Fazendo uma caminhada, beleza. Vai lá, pega lá. Ajuda a colocar ali, porque daí o cara lapida. A gente termina as traps e já vai avançando mais no jogo. É isso aí. Aí, vamos descansar um pouquinho, né? Vamos lá, então. Mobília. Cama de raço, não. Aí, ficou tudo aleatório aqui. Não é porque os quartos não precisam ser igualzinho, não. Estrutura, porta. Aqui, aqui. Temperatura. Outro detalhe é que não tá rolando muita... Construtor, né? Esse cara cria caçador e construtor. Eu vou tirar a opção dele, porque aí, na verdade, ele tá levando a cozinha mais a sério. Cozinha e caça. Então, aqui eu vim a construtura. E Wesley Cooker tá fazendo o quê? Ah, ele tá fazendo artesanato, que no caso é a lapidação. É, deixei ele, então. É, tá mais ou menos separado. Cara, olha o Bel, como ele vai minerando, cara. Muito bom. Parabéns aí, Bel. Continue assim. E, claro, se ele vai minerar rápido, por que não expandir a colônia o mais rápido possível? Não é mesmo? Uma ótima ideia. Deixei ele abrindo aí uns buracos na colônia. Eu preciso, depois, uma hora ou outra, depois vou ter que pegar isso aí. Então, se o Cegonha entrasse pra galera aqui... A Cegonha aqui. A Cegonha é canibal. Mentira, porque eles não vão comer muita carne. Mas, enfim. Se o Cegonha entrasse... Ia ser bom. Olha lá. Agora a gente tem muita energia. Então, talvez esses... Caraca, velho. Tem o que? Doze geradores aqui? Três, seis, nove, doze. Exatamente. Poder pra caramba. Agora é só terminar ali as traps e já era. Ela acha que vai fazer as lâmpadas lá. O que você vai fazer? What? Ah, não. Ela vai terminar lá. Tá certo. Beleza. Eita com o meu irmão. Recimista. Nós só tínhamos alguém. Dormiu no frio. Dormiu no chão. Se sentindo mal. Daí outra parada é meio chata. Aí. O Gustavo tá fazendo aqui uma... Mesa de artesanato. Tem que ser ligado a energia. Caramba. Que chatinho. Vou puxar aqui um fiozinho de energia até aqui. Depois. Que é nóis. Aí, Gustavo. Vai lá. O pior é que o Gustavo... É o seguinte. A priorização de construção... Ah, a pesquisa dele tá em dois. Cortar planta que tá em um. Dá certo. Tá bom. Nós encontramos uma... Compactado. Beleza. Maquinário compactado é bom. Aqui dentro tá seis... Aqui dentro tá seis... Seis graus. Que a Brinja tá começando a fazer o reforço da base aqui por fora. Então a gente vai se preparar pra sustentar mais o calor aqui dentro. Com a parada desse atrito aqui com o arlet fora. Quem tá com humor ruim é o Bel, o Renan. Eu vi no frio, sentindo mal. Quarto compartilhado. É, isso é uma parada meio chata mesmo. Vai lá, cara. Faz esses ventilação aqui pra poder fechar os quartos desses caras. Nossa, teve uma investação aqui, sério? Ou o Lichid? Posicionar todo mundo aqui. Tá? Preciso de mais gente. Preciso de reforço. Aí você pra cá. Porque do Kevin... Vai pra cá também. A gente quer ver também longe. A investação normal, né? Vamos lá, porrada. Nossa, três grandão, velho. Ah, mata, 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 mata. Não, não, Wesley. Corre, corre, corre. Ai. Derruba, 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 vai, vai, vai. Alguém acerta um tiro nele. O Bel vai... Vai aguentar a porrada. Aí, Gustavo, só vejo, vai dar porrada. Então, vamos revezar aqui. Aqui, meu... Renan, aí. Acertou. Legal, matou. Ai, corre, 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 corre. Não vai dar, não. Matou? Batata, tem que batar. Tá, agora a gente vai girar aqui algumas camas aqui, ó. Não, não é de prisioneiro, não. Calma, calma. Calma. Posiciona geral aqui. O Alan já pode até sair e deitar, cara. Gustavo, pode ser de combate. O Bel é bom em quê? Em quase nada, né? Mas vou equipar um Junker aqui na mão desse cara pra ajudar a nós. Ajuda o Renan. Vai, 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 vai. Show. Aqui você vai atacar corpo a corpo. Tá, ok. Gustavo, faz o seguinte. Feliz tratamento desse cara. Wesley pode ser de combate e vai pegar uma lança de aço. O Bel pode ser de combate e vai descansar aqui. O Renan pode ser de combate e vai descansar aqui. Tá, vamos ver aqui as previsações que eu vou fazer. Você vai cuidar do Bel. Tá, deixa eu pensar aqui rapidão. Wesley pegou a lança. Daí ele vai destruir as comé. Se não sou as comé, né, meus amigos? Não tem jeito de falar. Aí é complicado. Aí deu umas geleias aqui, ó, legal. Geleiazinha de neves. Deixa eu ver. O Alan já tá 100%. Caraca, você perdeu muita coisa. Dedo, polegar. Dedo, dedo. O olho dele já tinha sido decepado. Você perdeu alguma coisa? Não. Bel perdeu alguma coisa? Também não. Também não. Tá, ok. O Gustavo, então, vai deitar aqui. E aí você cuida dele aqui rapidão. Deixa eu fazer uma troca de ajudas aqui. Agora você sai. E daí o Gustavo trata. Aí, ó, legal. Agora todo mundo tá 100%. Ninguém pega a infecção. Eu espero. Outro detalhe, galera, é que eu preciso muito que isso aqui cresça. O problema é que, cara, a raiz medicinal vai demorar muito pra crescer. Eu não sei porque a eficácia não tá 100%, né? Outro detalhe é o seguinte. Não tem nenhum semeador que tá levando bem a sério isso daqui, né? Então o Wesley vai... Opa. Pode destruir isso aqui também, cara. Destruir isso aqui. Senão depois já dá mais bichinho. Animal louco. Cadê esse animal louco? Nossa, que hardcore. É um toelhinho. Um toelhinho. Aqui, o Wesley terminou aqui. Perfeito. Galera, se faz favor, vem até aqui. Que daí o coelho vai vir e você... Ele morre nas traps. Oi, coelho. Coelho, meu amigo. Coelho. É. Ele tá mais louco, não? Bom, tá. Ela se recuperou completamente. Ok, falta o Bel. Aí é mais um. Renan já se completou. E o Bel tá tranquilo. Tá quase pronto. Quase. É, ele não vai pegar a infecção, não. Acho que é quase possível. Só na cabeça que tem as características de facada bem ruim que deve gerar dor pra ele. Mas assim, aqui a gente vai tirar aqui como isso. Não, cara. Não, cara. Que loucura. Tira também. Aí, beleza. Bom, vamos... É, porque aqui não vai dar. Deixa o Alan limpar a base, que a base tá bem suja. Isso incomoda geral. Gustavo, faz favor aqui. Vamos priorizar as construções aqui, meu amigo. Nossa, já tá meio destruído essa rede de ventilação. Mas ok. Beleza. O que você tá fazendo? Tá, beleza. Deixa ele se divertir um pouquinho. Não quero que ele cause... Quero que ele fique bolado, não. E ok. Faltam quatro traps. Ok. Tem algumas aqui que são... Tem algumas coisas que estão bem ruins. Só que elas vão degradando, né, cara. Eu deixei lá no vento, lá. Normal degradar. E, caras, até que nossa energia tá legal agora, hein. Com um tanto de girador desse, né, né. Agora a gente tem que colocar mais baterias. Pra poder ajudar na função aí. Vamos gerando aqui mais energia. Outro detalhe que vocês tinham comentado, que realmente é importante. Dá pra fazer uma cadeirinha aqui, ó. Pro cara que trabalha nessa área aqui, ó. Até mesmo aqui. E até mesmo aqui. Que daí os caras ficam mais confortáveis trabalhando. E ganham um pouco de... Humor bom, né. Eles ficam mais felizes de trabalhar com as cadeiras e tal. Então tá. Aqui tá fazendo seis graus. Tá tranquilo até. E quando a gente terminar a nivelação aqui da base por fora, também vai ficar bom. Outro detalhe é o seguinte. A gente tem que levar algumas dessas rochas aqui, ó. Eu queria que o pessoal começasse a fazer isso. Tava sendo a transportadora. Mas o Renan vai comer uma carne aqui. Aqui. Que é uma cápsula de carga. Já já eu pego. Arenito. Gustavo também vai ter perdido a trazer uma rocha de arenito. Qual que foi a cápsula de carga? Nossa. Coro de lebre. É. É importante e não é, né, cara. Não posso dizer que não é. Mas... É relativamente importante, sim. Ok. A Kevlin pode pegar lá uma... Um bloquinho de arenito. O Bel vai fazer o quê? Construção de ardósia. Ah, ok. O Alan tá colocando aqui. Ok. Ligou aqui pra gerar energia pra gente. Caras. Por que vocês não dormem nas outras camas? Tipo. Essa aqui pode dar pro Gustavo. Gustavo tá sem cama. Essa aqui pode dar pro Wesley. E essa aqui, deixa eu ver. Tira aqui. Pode dar pro Renan. Então vou colocar os dois pra combate e tirar. Que daí cada um dorme na sua cama. Contém mais felizes aí nas camas. Aqui. Tiraram um pouco desse por molde deles. Que eles ficam se incomodando em dormir. No chão, né, obviamente. Porque aquele saco lá é meio que provisório, né. Então, a mulher que morreu lá. Tal de Selma. Caraca. O Bel tá trabalhando uma hora dessas. Aqui então, né, Bel. E aqui eles começaram a fazer bonecos de neve, né, cara. Porque no frio é como se fosse uma diversão fazer esses bonequinhos de neve. Uma bateria quebrou. Que beleza. Perdeu metade dos... Esses trecos aqui. Tá, aqui tá zero grau. Aqui tá um grau. Então logo outros aqui é melhor. O Bel gosta de trabalhar à noite. Isso é bom. Isso é bom. Aí, ó. Repara tudo mesmo. Vai lá. E meus minérios acabaram. Lapidação é um negócio que não vai poder parar na minha base. Beleza, então, pessoal. O Bel tá reparando um monte de coisa aqui. Tem as baterias sendo feitas. Cara, eu preciso de mais lapidação, velho. E não sai lapidação porque eles têm que buscar a lapidação. Senão nunca vai sair do lugar esse aqui, cara. Tipo, eu coloquei tudo de arenita. Então ele tem que lapidar arenita. Vamos mandar os caras lá buscarem. Rapidinho. O Alan já pode levantar também. No geral, vai buscar um pedacinho lá. Daí cada um ajuda um pouco aqui a construção disso daqui. Porque não vai ter como não, cara. Se eu não buscar lapidação pra fazer essa defesa aqui, vai ficar muito ruim. Então, ok. Vamos lá. Humor terrível. Quem que tá com humor terrível? Wesley? Por quê? Sono perturbado, faminto, pessimista. É, tem que terminar aqui, ó. Os quartos. Porque aí terminando os quartos, a galera vai ficar melhor. Ok. Aí. Que é lapida aí pra nós. E eu acho que terminou os traps, né? Falta só duas e meio. Ah, não. Falta... É, falta duas que falta quase a metade. É, falta... O cara aqui tá fazendo aqui, beleza. Pode desnivelar aqui. E daí, com isso, a gente consegue passar o calor aqui. Nossa, vai ficar muito bom quando esse calor passar pra cá. Aí, ó. Para de reparar. Depois você repara. Vai buscar pedras. Necessitamos de pedras. É, não. Busca lá uma pedra também. Alan também. Busca uma pedra. Aí, rapaz. Vamos lá. Todo mundo buscando pedrinha pro cara aqui lapidar. Quanto mais arenito, mais construção vai ser feita. Hehe. Bom, outro detalhe é que eu preciso cortar mais árvore agora que eu lembrei. Vou cortar aqui alguns pinheiros. Principalmente esses pinheiros aqui, afinal do mapa. Vou cortar esses pinheiros pra poder... Olha lá, o Gustavo vai lá. Aí, ó. Faz isso aí mesmo. Fecha tudo a paradinha aqui. Deixa que é um negócio legal mesmo. Aí, deixa o Bell fazendo aí. Vamos lá. Busca mais, porque o Bell não busca nada. Vamos lá. Que o Alan também pode buscar. Renan, você já tá indo? Tá, tá indo. É, o Wesley deixa o Wesley lapidar. Bell vai dar um processo lento aqui, mano. Mas ele faz. Pelo menos ele faz. O Gustavo, não sei porque ele não come a carne aqui, ó. Pra ficar feliz, ó. Aí, ó lá. Todo mundo conversando, né. Aqueles que é minha. Todo mundo come e conversa. E aqui, a... Não tá tão... Não tá crescendo tão rápido, porque tá fora da temperatura. Isso é muito ruim. A gente tem que reparar isso aqui. E eu também tenho que aumentar meu estoque. Meu estoque tá pequeno. Por isso que ninguém tá carregando mais nada. Então, clicar aqui na zona de estoque. Focar ele assim, ó. É. Só pra aumentar um pouco, depois eu melhoro esse estoque aqui, que tá bem ruim. Fazer uma região só pro estoque e tal. Eu vou ter que cavar muito. Olha o tamanho dessa montanha, cara. Tem muita coisa pra gente cavar. Principalmente pra cá. Pra gente fazer aqui a zona de... Abatedouro de humanos. Isso eu acho que é... Eu tava falando pra algumas pessoas, cara. Essa série tá muito bizarra, mano. Tanta coisa louca que eu tô fazendo. Mas é isso que tá deixando ela mais divertida, tá vendo? Aqui é o que eu tô fazendo. Tranquilo. Tem que buscar ali algumas coisas. Dá só trabalho à noite, né? A boca vai ficar reparando tudo que tiver pra reparar. Ele vai organizando as coisas aí. Beleza. Isso é bom. Isso aqui é do quê? Mármore, né? Ah, legal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar uma parede de ardósia. Não precisa ficar exatamente igual. Enem bonito. Mas o fato é que eu preciso que seja construída. Então... Vou puxar a ardósia. Porque tem umas ardósias ali. Daí eles vão lapidando e vai fazendo. Aí começa a melhorar um pouquinho já que tem a ardósia. Vamos lá. Lapidação. Onde você vai fazer agora? Ah, você vai fazer a cama? Nave venenosa. Nossa, ela caiu bem longe até, né? Pra ser sincero. Bom seria eu criar um morteiro. Mas eu não tenho morteiro ainda. Então... Tem uma parada que ela vai me incomodar, né? Mas enfim. Eu vou criar um morteiro e atacar ela só pra ela sair. Que daí os caras que, por exemplo, deram um lead por aqui. É uma treta com ela. Dois caras vão me visitar. Beleza. Não tem problema não. Ok. O Wesley vai terminando a lapidação. Os caras vão continuar fazendo as coisas. Já tem cama pra mais pessoas. Eles vão pegar nas camas. Eles mesmos vão pegar nas camas. Conforme vai. A hora de dormir eles escolhem a cama. Se tiver uma cama disponível. E não dorme aí no chão. Aí para de se incomodar com isso. Aqui. Vai levando lá. Aí. Faz as cadeirinhas pra galera ficar feliz enquanto lapida. Com o trabalho. Muito bom mesmo. Aí. Vai fazer a parede aqui. Vai fazer o que? Ah. Tem as torpes aqui pra terminar. Tá certo. É. Eu acho que vou ter que fazer uma porta aqui também. Viu. Que ficar passando em cima dessa armadilha aqui. É perigoso. É. Eu vou fazer uma porta aqui. Se não. Eu vou ver alguém morrendo daqui a pouco. Pode ser de ardoz. Aí. Vamos começar a fechar mesmo. O calor ficar bem. Ficar bem quentinho. Mas. A gente vai terminando o vídeo por aqui. Acredito que a gente já fez bastante coisinha. Estou melhorando aqui. Assim que eu fechar aqui. Eu abro esse pedaço pra cá. Que vai criar um calor muito bom aqui. Vai virar um. Calor bem grande. Ah. Chip. Mas você devia pegar só uma área. Desconcentrar ainda. Cara. Não adianta eu pegar só uma área. É melhor eu pegar uma área grande assim. Igual essa aqui. E passar o calor pra ela. Aqui eu também vou ter que. O pior é que. É. Aqui também tem frio né. Esse que é o problema. Mas. É o importante. Eu acho mais importante. Pegar uma área bem grande. E fazer o calor nela. Do que eu ficar pegando só um pedacinho. Onde eles só vão dormir. Por exemplo. Então é melhor na parte que eles ficam. E trabalham o dia inteiro mesmo. Se você gostou do vídeo. Deixe o seu like. É importante. Tiver alguma crítica. Dica. Sugestão. Deixe nos comentários. Eu leio todos. Ainda quiser que eu anote seu nome. Pra você participar da série. Ou dessa. Ou da mega colônia. Deixe aí nos comentários. Que eu continuo anotando. A lista já está bem grande. Mas eu vou continuar anotando. Um grande abraço. E eu fui meus amigos. E eu fui meus amigos. E eu fui meus amigos.